Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio do canal Trouxetaria Oficial. Hoje, olha o que eu venho trazer pra vocês. Uma blusa com mangas bufantes. Tá super em alta essa manga, que é aquela manga princesa. Olha esse detalhe aqui na parte da manga. Eu acho lindo, tá? Ela é uma blusa intermediária, não é nem difícil nem fácil. Aqui tá o nosso decote. Olha a nossa blusa. A barra aqui da nossa blusa. Tá? Espero que vocês gostem da aula. Vem falar se você quer fazer parte do nosso grupo vinculado ao Facebook. O link eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. O meu ensaio de trabalho, que é arroba oficial de trouxetaria. E também, se você quer se tornar membro aqui do nosso canal, aperta aqui na parte seja membro e veja aqui um valor adepto a você. Tá bom? Que assim você estará ajudando o canal a levar mais adiante esse treinamento. Vamos utilizar dois novelos dessa linha. Ela vem 500 metros. Ela é 100% algodão. O tex dela é 295. A cor dela é 7625. Tá? A gente vai utilizar um novelo e meio, que ainda vai sobrar fio aqui, ó. Esse aqui, eu vou deixar aqui bem claro. É um tamanho M. Se você quiser um tamanho G, um tamanho P, ou um tamanho de sua preferência, você vai ter que fazer modificações na peça. Tá bom? Porque eu tô voltando a gravar as peças de modelagem, de moda, né? Então, assim, esse é um tamanho P. Se você quer um tamanho menor, então você tem que diminuir a receita. E se você quer um tamanho maior, você tem que aumentar a receita. Tá bom? Porque, é que nem eu falo, moda, tem algumas peças que eu vou apresentar pra vocês que são pra iniciantes. Essas peças que já tem modelagem, são pra pessoas que já tem uma certa... Um certo, como falam, um conhecimento no tecochê. Porque aí precisa aumentar, precisa diminuir. E assim vai indo, tá? Esse tamanho aqui veste até um tamanho 40, 42. Tá bom? Se você quiser maior ou menor, ou você troca o fio com um fio mais fino ou um fio mais grosso, ou você modifica a receita. Tá bom? Então, vou utilizar dois novelos dessa linha. Vou utilizar uma agulha número 2,5. Uma terosura para cortes e afins. E uma agulha de tapeçaria. Que essa agulha aqui é de arremate pra gente esconder os nossos fios. Tá bom? Esses são os nossos materiais pra gente estar confeccionando essa aula. Que você tenha uma ótima aula. E bora pro nosso passo a passo. Vamos iniciar a nossa peça fazendo aqui nove correntinhas. Vou assar minha agulha. Vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. No sexto ponto, vamos fazer um lequinho. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Então, ficou desse jeito. Aqui o lequinho na minha peça. E vou laçar minha agulha. E vou contar aqui, ó. Um, dois. Vou aqui no terceiro correntinho. Vou fazer um ponto alto. Vou subir três correntinhas. Viro o meu trabalho. Uma correntinha de separação. Venho aqui. E vou fazer mais um lequinho de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Desse jeito. Uma corrente. E venho aqui e faço um ponto alto. Então, a gente ficou com duas carreirinhas de leque. Agora, vamos fazer três correntinhas que equivalem a um ponto alto e uma correntinha de separação. Aqui nesse espacinho, nós vamos abrir o nosso trabalho. Vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Ficando assim, ó. Um ec com dois espacinhos. Uma corrente. Por uma correntinha, vou na segunda e faço um ponto alto. Sobe quatro correntinhas. Que três correntinhas equivale a um ponto alto. E uma correntinha de separação. Agora, dentro desse primeiro espacinho, vou fazer um leque. De dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Vou no meu próximo. E aqui eu faço dois pontos altos. Duas correntes. Duas correntinhas. E dois pontos altos. E dois pontos altos. Uma corrente. Pulo um ponto de base, vou no segundo e faço um ponto alto. Então, aqui ficou com dois lequinhos. Um para cada lado. Agora, nós vamos fazer quatro correntes. Viro o meu trabalho. No meu primeiro leque, faço um leque de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Faço dois correntes. Vou no meu próximo leque. E aqui eu faço outro leque de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Uma corrente, pular um ponto de base, vou no segundo e faço um ponto alto Um, dois, três, quatro correntes, viro meu trabalho E aqui eu faço dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos Venho aqui nesse espacinho de duas correntes e faço um Vzinho, que é um ponto alto Duas correntes e mais um ponto alto E agora em cima desse lequinho faço outro leque de dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Uma corrente, pular um espacinho, vou no segundo e faço um ponto alto Uma, duas, três, quatro correntes, viro meu trabalho Faço aqui leque sobre leque De dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Vou no meu Vzinho aqui e faço um leque de dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Vou no próximo leque e faço leque sobre o leque Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos Uma correntes e dois pontos altos Vou no segundo e faço um ponto alto Dois pontos altos e dois pontos altos Faço duas correntes Faço duas correntes Faço leque sobre leque Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos Uma corrente, pular um ponto de base, vou no segundo e faço um ponto alto Então ficou assim, ó Um leque, duas correntes Um leque, duas correntes e um leque Uma corrente e um ponto alto Porque se uma corrente e um ponto alto Vai ficar por todas as carreiras, tá? Agora vamos fazer aqui Quatro correntes Vira o nosso trabalho E o leque sobre o leque Dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Duas correntes Aqui, agora nesse meio, a gente vai fazer o leque duplo Que é aquele com dois, com dois espacinhos Que são dois pontos altos Duas correntes Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Ficando assim, ó Dois espacinhos Duas correntes E leque sobre leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Uma corrente Pula um ponto de base Eu vou no segundo e faço um ponto alto Uma Opa Uma, duas, três, quatro correntes Viro o meu trabalho Faço o leque sobre o leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes E aqui eu faço um leque No primeiro espacinho De dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Vou no próximo espacinho Faço dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Vou no leque da base Faço o leque sobre o leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Faço uma corrente Pula um ponto de base Vou no segundo E faço outro ponto alto Então essa carreira ficou assim Um leque Duas correntes Dois leques Sem correntinhas De separação Duas correntes Leque Uma corrente Um ponto alto Faço quatro correntes Vira o meu trabalho E agora eu vou fazer O ponto alto de base O leque de base Na verdade Desculpa Duas correntes Vou no meu próximo leque Faço outro leque Dois pontos altos Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Venho no meu próximo leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes E venho aqui E faço Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Uma corrente Pula um ponto de base Vou no segundo E faço um ponto alto Então ficou desse jeito Um leque Duas correntes Um leque Duas correntes Um leque Duas correntes E um leque Ó Eu viro o meu trabalho Faço aqui quatro correntes Essa parte eu estou fazendo Sem cortar com vocês Porque essa é a base Do nosso trabalho Então por isso Que eu estou preferindo Fazer ela todinha Com vocês Sem corte Pra gente ir seguindo Passo a passo Porque essa blusa Não tem segredo Tá bom? Fiz as quatro correntes E vou fazer aqui O leque sobre o leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Faço duas correntes Vem aqui no meu próximo leque E faço o leque sobre o leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Vem aqui no meu espacinho De duas correntes E aqui eu vou fazer um Vzinho De um ponto alto Duas correntes E um ponto alto Vou no meu próximo Lequinho E faço o leque sobre o leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Venho aqui e faço o leque sobre o leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Uma corrente Vou pular um ponto de base Vou no segundo e faço um ponto alto Então, ó Nossa carreira ficou assim Um leque Duas correntes Um leque Um Vzinho De um ponto alto Duas correntes Do nosso ponto alto Um leque Duas correntes E um leque Faço aqui Três Quatro correntes Viro meu trabalho Agora eu venho aqui e faço Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes De separação Agora aqui nós vamos ter Três leques Leque sobre o leque Um leque no Vzinho E leque sobre o leque Então a gente vai fazer aqui O primeiro leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Venho aqui no Vzinho Faço meu segundo leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Vou no meu terceiro leque E faço Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Agora eu faço Duas correntes E venho aqui no meu leque Sobre o leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Opa Esse fio aqui Aí Uma corrente Pular uma correntinha Venho aqui no próximo E faço um ponto altos Então agora nós ficamos Com um leque Duas correntes Três leques Sem correntinhas De separação Duas correntinhas E leque sobre o leque Viro meu trabalho E faço quatro correntes Uma Duas Três Quatro correntes E faço aqui um leque sobre o leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Faço agora duas correntes Vou no meu próximo leque Faço dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Vou no meu próximo leque Faço dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Duas correntes Vou no meu próximo leque Faço dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Agora eu vou fazer Leque sobre o leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Uma corrente Pular um ponto de base Eu vou no segundo E faço um ponto alto Então agora ficou Um leque Duas correntes Um leque Duas correntes Um leque Duas correntes Um leque Duas correntes E um leque Então vamos virar O nosso trabalho E vamos para a nossa Última carreira Faço aqui Quatro correntes Venho aqui E faço Leque sobre o leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Vou no meu próximo leque E faço Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Agora aqui nesse leque Do meio Ó A gente vai abrir A gente vai fazer Um leque duplo De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Então aqui Ficou um leque duplo Duas correntes Vou no meu próximo leque E faço Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Vem aqui E faço Leque sobre leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos E dois pontos altos Agora aqui eu faço Três correntes apenas Por uma correntinha Eu vou na segunda E faço um ponto baixíssimo E agora eu vou cortar o fio E arrematar Nossa base Está pronta E nessa carreira Ficou assim Um leque Duas correntes Um leque Duas correntes Um leque duplo Duas correntes Leque Duas correntes E o leque Isso aqui É uma parte Do nosso bojo O que a gente fez aqui A gente só vai espelhar Do outro lado Vou pegar um aqui Mais adiantadinho Para vocês verem A gente fez Esse trabalho todinho Eu engatei o fio Do outro lado E fiz A outra parte Igualzinho a essa Tá Então uma parte Vocês vão fazer E arrematar A outra Você fez E cortou Quando eu fizer A outra Desse lado aqui Nós não vamos cortar Tá A gente só vai arrematar Esses fios aqui E a gente vai parar Porque a gente vai começar A unir Essas duas peças Tá bom Uma na outra Então eu vou fazer O meu outro lado aqui E nós já voltamos É igualzinho esse Tá A gente vai engatar O fio aqui Desse lado Vamos fazer leque Sobre leque E seguir A mesma pontuação Que eu ensinei Nessa parte Tá bom Eu vou fazer O meu aqui E nós já voltamos Finalizei aqui Minhas duas peças Ó E agora a gente vai Unir Essas peças Vou reservar Uma de lado E vou pegar Essa daqui Aqui eu vou fazer O seguinte Vou fazer as quatro Correntinhas Que nós precisamos Virar o nosso trabalho E aqui vai ser leque Sobre leque Dois pontos altos Duas correntes Opa E dois pontos altos Duas correntes Leque sobre leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Ó Agora tem aqui O nosso leque Do A gente faz Duas correntes Venho aqui E faço um leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos E dois pontos altos Venho no próximo Espacinho de duas correntes Faço Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes E aqui eu faço Leque sobre leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes E o leque sobre leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Uma corrente Vem aqui E faz um ponto alto Pega o seu outro Outra parte Faz duas correntes Vem aqui E faz um ponto alto Aqui na terceira Na quarta correntinha Opa Faz um ponto alto Uma correntinha Leque sobre leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Leque sobre leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Ó Agora nós só vamos fazer assim Aqui no meio Vamos fazer Ó Os dois leques Que é esses dois aqui E depois Pra emendar A gente vai fazer Um ponto alto Duas correntes E vai lá do outro lado Um ponto alto Tá bom Eu vou fazer isso aqui Circulando toda a volta E chegando aqui Você pega a outra parte E prende aqui Tá Faz essa parte E segue a carreira Até chegar aqui no final Chegando aqui no final Nós voltamos Pra tá dando continuação A nossa peça Fiz aqui Todinha a minha carreira E fechei a terceira correntinha Com ponto baixíssimo Vamos caminhar Com pontos baixíssimos Até o espaço aqui De duas correntes Vou fazer aqui Três correntinhas Do leque Sobre o leque Três correntinhas Um ponto alto Duas correntinhas E dois pontos altos Duas correntes Próximo leque Eu faço Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Duas correntes Tenho aqui Faço o leque Sobre o leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes No próximo leque No próximo leque E faço Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Venho aqui no leque E faço o leque Sobre o leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Ó Venho aqui Faço duas correntes Leque sobre o leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Agora faço Duas correntes Ó Pulo Esses dois pontos altos Pulo essa parte aqui Da emenda E vou no próximo leque E aqui eu faço Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Então Nessa carreira Nós vamos fazer apenas isso Leque Duas correntes Leque Duas correntes Aqui é onde os dois leques Da emenda Do aumento A gente vai fazer Leque Duas correntes E o leque Vou fazer assim Por toda a minha carreira E nós Já voltamos Finalizei aqui Nossa carreira Fiz as duas correntinhas E fechei com um ponto baixíssimo Vou caminhar com pontos baixíssimos Até o meio do leque Vou subir três correntinhas E aqui vamos fazer um leque De dois pontos altos Duas correntes Dois pontos altos Duas correntes Vou no próximo Lequinho E faço Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Vou no próximo leque E faço Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Então aqui ficou Três leques Um, dois, três Agora a gente vai fazer um aumento Vou vir aqui, sem correntinha, sem nada Vamos fazer Um ponto alto, duas correntes E um ponto alto Bem no meio Dos nossos aumentos Agora sem correntinha Vou aqui no leque e faço Leque sobre leque Dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Então aqui nós vamos seguir normalmente Leque sobre leque Duas correntes e leque sobre leque Então Eu só vou terminar aqui Que aqui eu vou explicar só uma parte Porque essa parte a gente vai fazer por todas Em todos Os quatro As quatro partes Então ficou assim Três leques Um, dois, três Um aumento E os três leques Então nós vamos fazendo assim Por toda a nossa volta Aumentando aqui Bem na Direção dos aumentos Tá E nós já voltamos Então Finalizei a minha carreira Com ponto baixíssimo Fiz aqui três leques Leque, duas correntinhas Leque, duas correntinhas Agora chegamos aqui no nosso aumento Ó E aqui no nosso aumento Nosso vezinho Vamos fazer Sem correntinhas Sem nada Um leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos E aqui um leque Sobre leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Vou fazer aqui leque Sobre leque Ó Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Leque sobre leque Duas correntes Leque sobre leque Então aqui Essa carreira Vai ser assim ó A gente vai fazer Uma, dois, três leques Esse leque aqui do centro Não tem correntinha De separação E continuamos Com duas correntes Leque sobre leque Duas correntes E leque sobre leque Nós vamos fazer Assim por toda Nossa carreira E já voltamos Finalizei A minha carreira E já iniciei A próxima A próxima É só apenas Leque sobre leque Separados por duas correntes Tá? Não tem dúvida Você termina Essa carreira Que a gente fez O aumento E depois A próxima É leque Duas correntes Leque Duas correntes Tá? Aí você Fecha com ponto Baixíssimo E faz três leques Porque agora vai ter Um aumentinho Aqui na nossa blusa Nós vamos fazer aqui Duas correntes Agora nesse ponto Nesse ponto do leque Que é o central Que a gente fez o aumento A gente vai fazer aqui Um leque duplo De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes E mais dois pontos altos Então aqui ficou Um leque duplo Duas correntes Leque sobre leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Somente isso Duas correntes Leque sobre leque Duas correntes Leque sobre leque São dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Então, ó Nós vamos fazendo assim No ponto alto central Ó Que é aquele que nós fizemos O aumento Nós vamos fazer aqui Os três leques de base O leque duplo E os três de base Depois vamos Ó Vamos pro outro Vamos fazer, ó Um, dois, três O leque duplo E os três Nós vamos seguindo assim Por toda a nossa carreira Ó Somente Assim Deixa eu só Arrumar aqui Pra vocês verem Somente assim Tendo esses aumentos Tendo esses aumentos aqui Que são nossos últimos aumentos Da nossa blusa Eu vou terminar a carreira aqui E nós já voltamos Finalizei aqui A minha carreira E iniciei fazendo os três leques Leque, duas correntes Leque, duas correntes Chegamos aqui no nosso aumento Vou fazer aqui Um leque São dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Vou passar pro próximo Espacinho E faço Leque de dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos E agora eu vou fazer Duas correntes Leque sobre leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Leque sobre leque Então assim Vai ser somente assim, ó Vamos fazer Os três leques Separados por duas correntes Os dois leques Do meio Sem intervalo de correntes E leque sobre leque Separado por duas correntes Somente No aumento Que a gente vai fazer Leque Pula pro outro espacinho E faz leque Vou fazer assim Por toda a nossa carreira E já voltamos Finalizei Nossa carreira Ó E agora Essa carreira Só vai ser assim Daqui pra frente A gente só vai ser essa carreira De leque sobre leque Com separação de duas correntes Ó Fiz as três Os três Agora estão aqui no meio E faço aqui Dois pontos altos Dois correntes E dois pontos altos Dois correntes Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Formando um leque Duas correntes Leque sobre leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos E dois pontos altos Duas correntes E leque sobre leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Então eu vou explicar pra vocês Como que vocês vão seguir Daqui pra frente Com a sua blusa Ó Então aqui Já acabou Os nossos aumentos Então a partir de agora Vocês só vão fazer Leque sobre leque Separados por duas correntes Contando a partir da base Ó A partir da emenda Nós temos ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito carreiras Tá Nós vamos fazer Até totalizar Vinte e cinco carreiras Tá Contando a partir da base Ó A partir da emenda Vinte e cinco carreiras E a partir de agora A gente só vai fazer Leque sobre leque Eu vou fazer aqui o meu Até totalizar Vinte e cinco carreiras E nós Já voltamos Finalizei aqui pessoal As minhas Vinte e cinco carreiras Só de leque Duas correntes Agora eu vou caminhar Com pontos baixíssimos Até o espaço aqui De duas correntes Eu vou subir aqui Três correntinhas E um ponto alto Aqui eu vou fazer um leque Duas correntinhas E mais dois pontos altos Vou fazer aqui Duas correntes Vou no meu próximo Lequinho E aqui eu vou fazer Cinco pontos altos Dois Três Quatro Cinco pontos altos Duas correntes Vou no meu próximo Vou no meu próximo leque E faço leque sobre leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Vou no meu próximo leque E faço Cinco pontos altos Dois Três Quatro E cinco Duas correntes Duas correntes Vou no meu próximo leque E faço leque sobre leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Eu vou fazer Por toda a minha carreira Um leque Duas correntes Cinco pontos altos Um leque Duas correntes E cinco pontos altos Eu vou dar a volta Do meu trabalho Desse jeito E já voltamos Finalizei aqui A minha carreira E já fiz aqui Leque sobre leque Agora a gente vai começar A formar Aqui o nosso barrado Vou fazer aqui Três correntinhas Duas correntinhas Desculpa Vou vir aqui No primeiro ponto alto E faço um ponto baixo Duas correntes Próximo ponto alto Um ponto baixo Duas correntes Um ponto baixo Duas correntes Um ponto baixo Duas correntes Um ponto baixo Então aqui ficou Quatro Quatro espacinhos Um, dois, três Quatro espacinhos De duas correntes E um ponto baixo Duas correntes Vou fazer aqui Leque sobre leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Vou aqui no primeiro Ponto alto E faço um ponto baixo Duas correntes 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 Faço leque sobre leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Eu vou fazer todinha minha carreira Desse jeito De um leque sobre leque Duas correntes Um ponto baixo, 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 duas correntes Duas correntes E leque sobre leque Eu vou seguir todinha a minha carreira desse jeito e já voltamos. Finalizei a minha carreira. Agora eu vou caminhar com pontos baixíssimos até o espaço de duas correntes e vou subir três correntinhas. Eu vou fazer mais um ponto alto, ficando com dois pontos. Duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos no mesmo lugar, fazendo aqui um leque duplo. Faço duas correntes. Eu vou no meio das duas correntinhas aqui, dos nossos cinco pontos altos e faço um ponto baixo. Cinco correntes. Duas correntes, desculpa. Um ponto baixo. Duas correntes. Um ponto baixo. Duas correntes. Um ponto baixo. Duas correntes. Vou fazer aqui um leque duplo de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. Duas correntes. Um ponto baixo. Duas correntes. Um ponto baixo. Duas correntes. Duas correntes. Um ponto baixo. Duas correntes. Um ponto baixo. Duas correntes. Agora eu faço um leque duplo de dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Agora a nossa carreira vai ser assim Vai vir um leque duplo Duas correntes Um ponto baixo Duas correntes, 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 um leque duplo Vamos fazendo assim por toda a nossa carreira E já voltamos Finalizei aqui a minha carreira E caminhei com pontos baixíssimos Até o espaço de duas correntinhas Vou subir aqui, três correntinhas E dentro desse espacinho vou fazer um leque De dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Vou no próximo espacinho E faço dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Ó, então ficou dois leques Duas correntes Vou aqui no espacinho e faço um ponto baixo Duas correntes, um ponto baixo Duas correntes, um ponto baixo Duas correntes, vou no primeiro espacinho aqui E faço o leque sobre o leque De dois pontos altos Duas correntes, duas correntes e dois pontos altos Vou no próximo espacinho e faço Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos Duas correntes, um ponto baixo Duas correntes, um ponto baixo Duas correntes, um ponto baixo E duas correntes e leque sobre o leque Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos Eu vou passar para o outro lado Fazendo Dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Então a nossa carreira vai ser somente assim Dois leques Aqui no nosso leque duplo Leque sobre o leque Duas correntes Um ponto baixo, duas correntes Um ponto baixo, duas correntes Um ponto baixo, duas correntes Os dois leques Eu vou seguir assim por toda a minha carreira E já voltamos Finalizei a minha carreira Caminhei com um ponto baixíssimo E fiz um leque sobre o leque Faço duas correntes E vou no outro leque Faço aqui outro leque De dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Duas correntes Venho aqui e faço um ponto baixo Duas correntes Duas correntes Um ponto baixo Duas correntes e o leque sobre o leque De dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Duas correntes de separação Põe o meu próximo leque Dois pontos altos Dois correntes e dois pontos altos Dois correntes Um ponto baixo Dois correntes e um ponto baixo Dois correntes e o leque sobre o leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, duas correntes e mais um eck de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó, então, a nossa carreira só vai ser somente assim, um eck, duas correntes, um eck, duas correntes, um ponto baixo, duas correntes, um eck, duas correntes e um eck. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei a minha carreira, ponto sobre ponto, ó, depois fechei com um ponto baixíssimo e fiz leque sobre leque. No espaço de duas correntinhas, vamos fazer outro leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Vou no meu próximo leque e faço leque sobre leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Faço aqui, três correntinhas agora e um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui no próximo leque e faço ponto sobre ponto. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Vou no próximo, espacinho de duas correntes, faço um leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Vou no meu próximo e faço. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes, um ponto baixo. Duas correntes e eu venho aqui e faço. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E no próximo, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, essa carreira nós vamos fazendo assim, um leque sobre o leque, um leque no espacinho de duas correntes e leque sobre o leque. Três correntes, um ponto baixo, três correntes, leque sobre o leque, um leque no espaço de duas correntes e leque sobre o leque. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui a minha carreira e já dei uma adiantadinha nessa carreira também, que essa carreira não tem dúvida, tá? Essa carreira é somente assim, ó. Leque sobre o leque. Onde tem leque a gente vai fazer dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Somente isso, ó. Sem intervalo, sem correntinha de intervalo entre o leque e o outro. Só as duas correntes no meio, ó. Que é dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó. E eu fiz aqui meu conjuntinho. Cada bloquinho vai ter três lequinhos, ó. Vou passar de um pro outro, aqui. E vou fazer aqui um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó, somente isso. Leque sobre o leque, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó. E vamos seguindo. É esse barrado, eu acho lindo, lindo, lindo em barrado de blusa. Eu vou fazer meu último conjuntinho aqui junto com vocês. Pra gente já ir pra última carreira, aqui da nossa blusinha, pra depois a gente iniciar a manga. Ó, fiz o leque sobre o leque. Ó, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó. Vim aqui no próximo. E agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Uma, duas, uma terceira correntinha, um ponto baixíssimo. E caminho com pontos baixíssimos até o meio do leque. Olha pra você ver. Eu vou mostrar como que fica. Olha que lindo que fica. Assim, fica um acabamento excelente. Se você não quiser fazer essa última carreira, você para, corta o fio e arremata. Mas eu vou fazer a última carreirinha que dá um charme total na peça. Tá? Que eu vou subir aqui três correntinhas e mais um ponto alto. Ficando com dois pontos. Três correntinhas e um picô. Ó. E termino aqui com dois pontos altos. Vamos fazer de novo, ó. Dois pontos altos. Três correntinhas. E um picô. E mais dois pontos altos. Ó. Dois pontos altos. Três correntinhas. E um picô. E dois pontos altos. Então, nós vamos somente fazer isso. Lequinhos com picôs. Então, eu vou circular todinha a minha carreira. Vou cortar e arrematar o nosso fio. E eu volto pra gente iniciar a nossa manga bufante, que dá todo o estilo na nossa peça. Tá bom? Então, eu vou seguir todinha a minha carreira desse jeito. Ó. E nós já voltamos. Finalizei aqui a minha carreira. Olha que lindo que ficou. Nosso barrado. Então, aqui, a nossa blusa já terminamos. Agora, eu vou ensinar pra vocês, ó. Essa manga aqui bufante, ó. Que está super em alta. Eu vou ensinar ela pra vocês, aqui, desse lado. Então, vamos lá. Eu gosto de começar aqui no fundo. Eu não gosto de começar aqui na frente. Ó. Eu sempre gosto de fazer aqui, ó. Pula. Depois aqui da emenda. O primeiro, o segundo e vem no terceiro espacinho. Vem aqui no fio. E engata aqui o seu fio. Vem aqui e sobe três correntes. E aqui faço um ec de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Aqui a gente vai usar esse esquema. Vai pular um quadradinho, vai vir no segundo e vai vir aqui e vai fazer um ec. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Vai vir no próximo, vai fazer mais um ec. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Pula um espacinho. Vem no próximo e faz dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Pula um espacinho. Venho no próximo e faço um ec de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Venho no próximo e faço dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, essa carreira vai ser assim. Um leque sozinho. Pula um espacinho. Faz os dois próximos juntos, ó. Pula um espacinho e faz um leque sozinho. Pula um espacinho e faz dois leques juntos. Nós vamos fazer até chegar aqui nessa emenda. Ó, entre uma parte e outra e nós já voltamos. Finalizei aqui, ó, desse lado e sobrou só um quadradinho, ó. A gente vai pular esse quadradinho, essas duas correntinhas e vão vir nesse primeiro quadradinho do outro lado. E aqui eu vou fazer o leque sobre o leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó, agora eu vou contar uma, duas, na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. E caminhar com pontos baixíssimos até o espaço de duas correntes. Ó, aqui formei a minha primeira carreira da manga. Agora, eu vou abrir essa manga pra ela ficar bufante, tá? Vou subir aqui três correntinhas e mais um ponto alto, formando aqui dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. Então, aqui ficou o leque sobre o leque. Duas correntes de separação. Vou no próximo leque e faço dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes. Duas correntes. Próximo leque e faço dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes. Próximo leque e faço dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes Próximo leque, faço dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Então, aqui, nós só vamos fazer isso Para cada leque de base, nós vamos fazer um leque e duas correntes Um leque e duas correntes Por toda a nossa carreira Eu vou fazer a minha aqui e nós já voltamos Finalizei minha carreira Caminhei com pontos baixíssimos e fiz leque sobre leque Vou fazer aqui duas correntes E vou seguir aqui fazendo leque sobre leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Vou para o próximo leque e faço Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Duas correntes Próximo leque, faço dois pontos altos Duas correntes e dois pontos altos Então, desse jeito, fazendo leque sobre leque Duas correntes e leque sobre leque Vamos fazer até nós totalizarmos 15 carreiras Nós já temos aqui a primeira, a segunda e a terceira carreira de leque Nós vamos fazer até totalizar 15 carreiras de leque Para a gente formar essa parte aqui da nossa manga Tá bom? Eu vou fazer aqui minhas 15 carreiras de leque E nós já voltamos Finalizei aqui as minhas 15 carreiras da manga E olha como que ela abriu Agora a gente vai fechar ela Conforme essa daqui, ó Olha como que fica linda ela fechada Ainda mais esse trabalho aqui que a gente fez, ó Então, como que nós vamos fazer isso? Ó, fechei aqui minha carreira e caminhei com pontos baixíssimos Vamos até o espaço aqui de duas correntes Vou subir aqui três correntinhas Vou fazer aqui um ponto alto no espaço de duas correntes Ficando com dois pontos Vou no meu próximo leque e faço dois pontos altos Somente isso, ó Dois pontos altos em cada ponto de base Ó, somente isso Então, eu vou percorrer todinho a minha carreira Fazendo dois pontos altos Em cada ponto de base E nós já voltamos Eu vou fazer o meu aqui E você faz o seu aí E já voltamos Finalizei aqui o meu trabalho Ó E vamos subir aqui três correntinhas Que dá altura de um ponto alto Em cima do ponto alto Vou fazer um ponto alto Então, aqui nessa carreira Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto Somente isso, ó Ponto sobre ponto Por toda a nossa carreira Então, eu vou fazer assim Por toda a minha carreira Somente isso, ó Somente isso, ó Ponto sobre ponto E nós já voltamos Finalizei minha carreira Ó, de pontos altos Agora eu vou fazer aqui Uma corrente E um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco correntes Vou contar aqui, ó Um, dois, três Vou no quarto ponto E faço um ponto baixo Três correntes E um picô E um ponto baixo No mesmo lugar Uma Duas Três Quatro Cinco correntes Vou contar aqui, ó Uma Duas Três No quarto ponto Faço um ponto baixo Três correntes Um ponto baixo E um ponto baixo No mesmo lugar Uma Duas Três Quatro Cinco correntes Pulo Um Dois Três Vou no quarto E faço um ponto baixo Três Correntes E um ponto baixo E um ponto baixo No mesmo lugar Então, essa carreira vai ser assim Um ponto baixo Aqui, ó Cinco correntes Um ponto baixo Cinco correntes Um picô Cinco correntes Um picô Então, nós vamos fazer assim Por toda a nossa carreira E nós Já voltamos Vamos finalizar aqui A nossa carreira E vamos fazer Somente Duas correntes Laçada na agulha Laçada na agulha Vou no pezinho Aqui do ponto E faço aqui Um ponto alto Para que a agulha Pague no meio Introduzo a minha agulha Aqui e faço Um ponto baixo Três correntes Um picô E um ponto baixo No mesmo lugar Vamos fazer Uma, duas, três, quatro, cinco correntes Vou no espacinho aqui E faço um ponto baixo Três correntes Um ponto baixo Um ponto baixo No mesmo lugar Uma, duas, três, quatro, cinco correntes Vou no próximo espacinho Faço um ponto baixo Três correntes E um ponto baixo E um ponto baixo No mesmo lugar Então, essa carreira Só vai ser somente assim Um ponto baixo Cinco correntes Um ponto baixo Um picô Cinco correntes Ó Então, nós vamos fazer assim Por toda a nossa carreira E nós Já voltamos Vou finalizar aqui Minha carreira Ó Fiz aqui Meu último picô Faço duas correntes Laçada na agulha E venho aqui no pezinho E faço aqui Um ponto alto Faço Introduzo aqui E faço um ponto baixo Três correntes Três correntinhas Um picô E um ponto baixo Uma, duas, três, quatro, cinco correntes Vou no próximo Faço um ponto baixo Três correntes Um ponto baixo E um ponto baixo No mesmo lugar Três, quatro, cinco correntes Um ponto baixo Um ponto baixo Um ponto baixo Três correntes Um ponto baixo E um ponto baixo No mesmo lugar Então, assim Nós vamos finalizar Esta carreira E vamos fazer a próxima Então, totalizando Quatro carreiras de picô E nós Já voltamos Finalizei aqui Minhas quatro carreiras Fiz aqui Duas correntinhas E um ponto alto Venho aqui E faço Um ponto baixo Uma, duas, três, quatro Cinco correntes Vou no espacinho aqui De cinco correntes Faço um ponto baixo Um, dois, três, quatro Cinco correntes Um ponto baixo Uma, duas, três, quatro Cinco correntes Um ponto baixo Um, dois, três, quatro Cinco correntes Um ponto baixo Eu vou seguir aqui Todinha a carreira Com vocês Um, dois, três, quatro Cinco Um ponto baixo Um, dois, três, quatro Cinco Um ponto baixo Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Nossa, esse Eu tô terminando aqui também Um, dois, três, quatro, cinco Um ponto baixo Um, dois, três, quatro, cinco E vem aqui e faz um ponto baixíssimo Então aqui, ó A gente já fechou aqui a parte da manga, ó E essa parte aqui é essa parte aqui Agora a gente vai fazer esse detalhe aqui de finalização da nossa manga Vou subir aqui três correntes Que equivale a um ponto alto No espacinho de cinco correntes vou sobrepor cinco pontos altos Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos Vou fazer um ponto alto sobre o ponto baixo No próximo Um, dois, três, quatro e cinco E um ponto baixo Um ponto alto sobre o ponto baixo Então nós vamos circular tudinho nossa carreira fazendo pontos altos E nós já voltamos Finalizei aqui minha carreira de pontos altos Agora vamos fazer aqui uma correntinha E no mesmo lugar Um ponto baixo Vamos fazer pontos baixos sobre pontos altos Somente assim, ó Por toda a nossa carreira Nossa penúltima carreira Porque depois a gente vai vir com uma carreira de acabamento Em cima da carreira de pontos baixos Somente isso Então vou fazer aqui por toda a minha carreira Ponto baixo sobre ponto alto E nós já voltamos Finalizei aqui minha carreira E agora vamos pra nossa última carreira Aqui da nossa manga A gente vai vir aqui no próximo ponto Fechei com ponto baixíssimo Vem aqui no próximo ponto, ó E só vamos fazer pontos baixíssimos Pra gente fazer um acabamento aqui na manga Somente isso Um ponto baixíssimo Um ponto baixíssimo pra cada ponto Eu vou fazer isso aqui por toda a minha carreira Vou cortar e arrematar o meu fio E eu venho mostrando a blusa pronta pra vocês Eu vou fazer o meu aqui E nós já voltamos Então, ó Ficou desse jeito Cortei e arrematei o meu fio Eu gosto do ponto baixíssimo Porque tá esse acabamento aqui, ó Então, ó como que ficou a nossa manga Vou vir aqui mostrar pra vocês, ó Aí você terminando essa Você faz essa aqui também Tá bom? Aqui tá o nosso decote Em V O corpo da blusa E a barra aqui da blusa Então, essa foi a aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixe seu like Comente aqui embaixo O que você achou da peça Sugestões Tá bom? E também Se você quer se tornar membro Aqui do nosso canal Entra aqui na comunidade Seja membro E veja aqui Qual é o melhor pra você Tá bom? Aguardo vocês Lá Quem quer se tornar membro Um beijão E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau